E aí galera, eu sou o JonJonGames e hoje eu estou treinando mais um vídeo de Roblox E hoje eu estou no mundo de... O que você conhece? Eu estou no mundo que você nasce pequenininho bem assim e você tem que ficar forte Olha, com um negócio de peso, tem queimar para ficar muito forte Sabe por que eu estou com essa camisa, esse cabelo? É porque o meu Roblox bugou Do nada eu não conseguia colocar um outro cabelo e não conseguia colocar camisa Aí eu tive que ficar desse jeito Oh, o que cara é esse? Olha, eu tenho que ficar muito forte Olha aqui o outro, daqui eu tenho um maluco de boxe Olha o que deu Olha o cara que foge do cara, foge do cara Sai cara, sai cara, sai cara Oh! Estou valendo, cara Tenha mais respeito comigo Adigo, eu não sei aqui O anjo do cara Puxa Vou ficar forte Vou ficar forte Ah, o cara que eu não quero deixar Ai O cara ele não deixou O que é esse? Caramba, por que você não deixou? Como que eu tiro o espaço que chito na minha frente? Ah tá, saiu Malhando Malhando, malha, 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 malha! Não, malhando Aqui fica parecendo um negócio de... Eu tenho que ficar que nem eles. Eu tenho que ficar que nem eles. Forra tal que nem eles. Uau, olha esse cara. Olha a cabeça e o corpo. A cabeça também. Não, o corpo também é muito maior que a cabeça. A cabeça deve crescer também. Ao invés de tirar o corpo. Tô malhando muito. Ah, já tô começando a ficar fora. Já tô começando a ficar igual o boneco normal de Roblox. Porque o boneco normal é quase... É, achei um pouco menor. Do que eu tô. Tô começando a ficar forte. Vai, 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 vai. Olha como é que eu tô. Ai, já tô começando. Agora vai, ó. Agora eu vou ver que tô forte e meio. Eu vou ver que tô bem forte. Tô... 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 Tô meio forte. Tô meio forte. Tô... Ai, por que tô parando aqui o cara? Por que eu... Por que eu fiz isso com o cara? Por quê? Eu vou ver que eu nasço com o mesmo corpo que eu tava. É sério, por que eu não tô nascendo? O meu cabelo tá flutuando. Alguém deixa eu nascer. Deixa eu nascer. Aí eu vou ter que rejetar. Acho que eu fui puro, porque eu já tô morto pra rejetar e rejetar e morrer. Por favor, por favor, por favor. Ah, eu vou dar um corte até quando daqui voltar, tá? Olha o tamanho desse cara aqui. Tá gigante. Olha o tamanho daquele cara, ele tá gigante. Então eu vou dar um corte até a hora do... Que eu renascer de novo. E galera, eu voltei bem aqui no... Eu voltei bem aqui. Eu tava com pouca vida. Tá, só que não se esqueça. Ah, agora que eu morri, eu vou... Acho que eu voltei em negócio tudo de novo. Não se esqueça de se inscrever, dar like, compartilhar. Dá um comentário, ativar o sininho. Vou seguir pra vocês receberem todos os vídeos. Ah... Olha como eu fiquei. Ai, eu tenho que conseguir aquela força de novo. Conseguindo força de novo. Aquela força que eu tava antes. Que dava antes. Então eu tenho que conseguir de volta. Vai. Vai, músico. Não, quer dizer, vai como? Vai. 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 Vou ficar daquele jeito de novo. Vai. 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 Já tô começando. Ai, já tô começando. Não, só que eu vou querer ficar... Que... Não, não. Eu não vou conseguir ficar que nem aquele cara que eu tinha mostrado antes de eu dar o corte. Eu não vou conseguir isso. Tipo assim, alguma coisa eu vou ter que conseguir. Que eu tenho que ficar forte. Opa, por que que eu peguei a luz? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, por que que eu preciso daquele jeito de novo? Eu tô tentando ficar forte. Eu fico forte, eu fico forte, eu quero ficar forte. Tá. Ai, já tô um pouco forte. Deve bater esse cara. Deve bater esse cara pra mim. Olha, faz isso. Uau! Com as pessoas que acabam de nascer, eu tô forte. Comprado as pessoas que acabam de nascer. Olha, eu tô aqui. Vou pegar esse pedaço aqui pra óvulo, pra ficar... E ó... E ó... Eu vou ficar fortão, eu vou... Vai! Vai! Que eu meidão, bicho! Alguém tá me batendo por acaso, porque... Aqui tá parecendo que eu tô... Toda vida e depois... Fico normal. Cara, você acabou de nascer. Toma, 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 toma... Uau! Sai meio voando. É... Uh, yo, yo... E aí... Tô quase ficando forte. Uau! Olha também desse cara. Pera, daqui é uma pessoa normal ou só uma estátua? Não. É impossível ficar com esse cara. Não sei como... Se aqui for uma pessoa... Nem sei como que ele fez isso. Ó, o que que é isso? Ó, tem daqui... Como assim? O que que é isso aqui? Não. É impossível ver como que ele fica assim. Ah, o cara dele tá jogando Roblox a... Mais que uma hora pra conseguir ficar assim grandão. O cara tá jogando Roblox mais que uma hora. Com certeza. Olha ali o tamanho do cara. Aqui. Uh, acho que ele saiu do jogo. Ô, sai do jogo aqui. O cara tá me batendo. Enquanto eu tô treinando. Pode me bater. Não, pode me bater enquanto eu tô treinando, cara. Não. Aquele cara aqui grandão. É impossível. Se é um cara que comprou alguma coisa com esse tamanho? Nem sei, dá pra comprar coisa aqui. Nesse mundo aqui. Ah! Agora que eu vim, deve dar pra... Deve dar. Porque olha aqui. Shopping. Vai. Uou! Olha pra que eu tô agora. Olha o tamanho da minha cabecinha. Agora eu vou matar tudo. Bate os carinha, bate os carinha. Mate, 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 mate os carinha. Mate os carinha, mate os carinha, mate os carinha. Mate os carinha, mate os carinha, mate os carinha. Deve ficar forte. Ah, ah. Se o cara não vai bater. Uou! Tá, vamos olhar mais. Eu fico forte, forte, forte. Enquanto eu pego o meu pesão, eu fico forte, forte. Enquanto eu pego o meu pesão. Eu vou... Eu vou... Ensear o vídeo por aqui. Eu já disse. Tá, descrevido. Tá, então... Tchau! Tchau! Tchau!